Música Os desafios de segurança pública são muitos, apesar de ser um desafio primeiro do governo federal e estadual e um complemento dos municípios. Então vejo que segurança pública é de fundamental importância para todo cidadão. Nós precisamos conhecer melhor as experiências dos municípios goianos. Nos municípios brasileiros nós sabemos que tudo ocorre, acontece na municipalidade. E para melhorar a questão relativa à segurança, o avanço das drogas, é claro que o município precisa ter, primeiramente, recurso financeiro para isso. Segundo, precisamos ter toda uma estrutura de segurança pública que dê cobertura ao poder judiciário, ao Ministério Público, para que essas ações contra o contrabando, contra o fornecimento dessas substâncias tóxicas possam ser reduzidas. Daí eu entendo que os municípios terão condição muito de contribuir, porque lá nós moramos, lá nós vivemos e conhecemos os problemas locais. Basta que sejamos ouvidos e que tenhamos condições para solucionar esses problemas. Música Música